A Karimi é doida. Tudo o que ela faz é divertido. Mas o que está acontecendo? Fala sério, pega ela! Vai, vai! Eu comecei a narrar, dar um gancho nela, um golpe no fígado... Aquilo não era uma luta de beijos, aquilo era uma luta greco-romana. Dá uma chave de ar! Foi uma competição muito difícil. A Arantinha ganhou, mas não tinha prêmio. O prêmio foi os pegas que a gente deu. A gente pirou. Eu cheguei no Igor para perguntar o que tinha rolado quando ele estava chorando. Por que você estava mal hoje de manhã? Ele disse que estava sentindo falta da família, dos amigos... Obrigado pela preocupação. Ele tem uma parte bem sentimental e deve ter ficado sensível. Se você precisar de um ombro amigo, eu estou aqui. Essa é a Arantinha que eu gosto, tá ligado? Que se preocupa comigo. Mas não fica triste, seu estúpido. Mesmo que a gente não tenha mais nada, tá ligado? Ainda tem esse carinho, essa consideração. Agora eu estou mais tranquila, ele está bem e tudo resolvido. . 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 A Thalia retoca o dia todo a maquiagem Essa garota do jeito que tá sem maquiagem com esses óculos tá muito feia Muito feia Quando ela tá sem maquiagem parece outra pessoa Olha parece uma lesada horrorosa Olha essa roupa tá parecendo uma maluca Pronto falei horrorosa É sério Por que ela ficou o dia todo A cada 10 minutos ela tá se maquiando e agora eu sei porque ela fica retocando o tempo todo Que nervoso isso me dá isso ia dar merda no meu rosto ele ia rachar A minha cara já teria ficado em pedaços de tanto maquiagem É a minha opinião é que sem maquiagem ela é muito feia Mas é impressionante a mudança que é cara Tipo eu fico diferente sem usar maquiagem mas também não sofra essa mudança Não eu vou te falar uma coisa sem maquiagem você continua arrumada Isso é o que eu acho e é o que todos da casa acham A maquiagem vai ser até de quem vocês estão falando A gente tá olhando ela sem maquiagem Parece um trombolho Ó pra que falar uma merda dessa A Manny começou a falar da Karimi Que não sente mais a mesma coisa Que não consegue nem olhar Que ela é muito falsa Que não gosta dela Que não aguenta nem olhar pra ela né Não é isso É que sabe O que ela faz parece Ensayado Tá muito sobrecarregado Aham A gente gosta de coisas diferentes Sou Não sei o que Na balada Ela gosta de rolar pelo chão se beijando E eu não gosto É tipo assim O que é essa cara? Sei lá Como as coisas mudam né Olha eu não esperava isso Não entendi nada Elas eram ruim e carne Mas pô do amor pro ódio Foi um passo A gente conversou E ela me disse É que eu tô sentindo um ambiente tenso Não sei o que Eu não quero brigar Aí eu disse Primeiro eu não sinto um ambiente tenso Segundo Se você sente É porque eu não tô mais com você Elas não se darem mais bem É complicado pra todo mundo Porque elas realmente eram a alma da festa Elas duas juntas eram um furacão A gente não vai ser como era antes Como se alguma coisa tivesse mudado né Eu acho que elas são um problema Porque o que rolou com você e a Karim Foi a mesma coisa que aconteceu comigo e o Fernando Exatamente a mesma história O Esteban com certeza consegue me entender Porque por mais que a gente tente, tente, tente Ser como era antes com uma pessoa Se a gente não se envolve Aí é impossível É triste mas é a realidade Eu me amarro no Fernando Todo mundo sabe disso né Mas já não é mais que nem no verão passado não Eu percebi que por mais que eu queira que seja igual Não é mais entendeu E na boa pela Karim Eu tenho muito carinho Muito, muito em relação ao que aconteceu Como a gente era Eu nunca vou mudar isso Não vou negar Em nenhum momento eu vou falar mal da Karim Eu nunca vou fazer ela se sentir mal Só que na boa O que passou, passou Já era Eu nunca vou chegar Obrigado.